Tá, e você é maromba? Já fui bem mais na época do Pânico. Agora eu ando meio preguiçosa. Agora eu tô muito mais com as vacas do que academia. Nicole já foi do Pânico na TV, cara. Amiga, e no Pânico, o diretor pegava muito no pé, às vezes, assim. Se a barriga tivesse estufada, ele ia ir. Mas era pro bem, né? Pro nosso bem. Mas aí eu me cobrava bem mais, assim. No Pânico também, eu fui muito feliz no Pânico. Sou muito grata ao Pânico. Porque, queira ou não, foi eles que me deram a primeira oportunidade na TV, então... Não, e você bombou no Pânico. Mais ou menos, dava os truques. Não, não dava, bombava. Mas então você nem malha muito. Hã? A natureza já ajuda. Mais ou menos, tem que malhar mais, eu vou voltar. É, tá aí, tá meio empoeirado, na verdade. É, tem que tirar a poeira, não. Você treina? Agora eu tô meio vagabundo, porque eu ganhei o campeonato lá, o Mundial, e eu tirei umas férias. Descansar muito de tudo. Mas pra esse campeonato, tem que malhar? Tem, tem que treinar, né? Pra segurar bem. Não é nem malhar pra ficar bonito com o físico, mas tipo, pra ficar... Pra dar o gás. No gás, pra se dar... Forte, é. Pra onda não vir, não levar. Pra não dar merda. Ó a jacuzzi. A jacuzzi veio lá do Big Brother. Veio lá, a moça ia tirar de lá. Aí ele falou assim, Nicole, você quer de presente? Tá saindo da casa? Eu falei, pode trazer. Mandou, hein? Foi do seu. Você era da Juliette? Você era da... Não, da Juliette, não. Foi depois? O meu foi depois da Juliette. Aí você era da Juliette? Aí mandou, hein? Aí mandou a jacuzzi. Foi, mas jacuzzi cabe bastante gente aí dentro. Cabe oito pessoas. Aí tem lugar pra botar espumante, ali do lado. Muito chique. Todo dia entrou eu e as Bia aqui, né? Que eu ando com as minhas bichas. Aí entrou eu e as bichas e tá... Toma um negócio assim, todo mundo ali dentro. E a temperatura subindo, cozinhando a gente. Amigo, aí quando uma Bia falou assim, tinha que fazer xixi, né? Saiu pra fazer xixi, a bicha não tombou aí, porque baixou a pressão, porque tava muito quente. Foi, tem que tomar cuidado. Agora eu tomo cuidado com a temperatura. Não, e no lugar que você veio assim, aqui você se entrega, né, cara? É, fica todo mundo relaxado. Porque não vai ter que ir embora de carro. Não vai ter que fazer nada. Aí fica relaxado. Aqui você relaxa. Agora, tem uma churrasqueira ali e tem outra aqui em frente. É coisa de paranaense, né? Que é churrasco dobrado. É pra ter festa, ambientes separados. Aqui é a galera do sertanejo, ali é a galera do funk. É verdade. Aí aqui é meio a lareira. Maneiro aqui, hein, cara? Que aí no inverno também é muito bom, né? No inverno que aí junta todo mundo, faz a reserva já todo mundo pertinho. Faz um fogão aqui. É, põe um vinho, uma coisinha. Não, e isso aqui é grande. Aí, tu não economizou nesse aqui, filho. A galera faz uns pequenininhos assim, ó. Não, não, pra caber todo mundo. Caraca, aqui dá pra ficar uns... 30 pessoas. Acho que cabe. Cabe, sim. Vai fazer um evento à parte aqui. Aí eu fiz essa lareira também pra... Tudo grande, né, amiga? Gostei. É gostosinho, né? Não economizou em nada. Mais ou menos. Algumas coisas que é mais pesada a gente economiza. Brincadeira. Não, mas é porque aqui é igual obra de igreja, tá? Foi... Ó, já faz quatro anos que eu tô construindo botando tijolo. Ela não gasta com bolsa, mas com tijolo e cimento ela gasta. Ela gosta. Aí, galera do material de construção, já tem um patrocinador? Ah, eu pode passar, sabe que tem patrocinador pesado, né? Então, vamos ajudar a Nicole aqui, ó. Ah, agora vai apostar tijolo. Acabar de construir. Ai, meu... Porque ela acabou de quebrar o muro, né? Acabei de derrubar o muro. Tá faltando bloco aqui, viu? Quem tiver bloco e cimento pode mandar. Ela acaba pedindo... Gente, tá aparecendo... É isso. Pedindo tijolo no programa do meu amigo. Quem não chora, quem não chora não mama, pô. Eu tirando proveito, coisa feia, né? Aqui, o espaço é todo seu, meu amor. Pode pedir. Não tem problema. Pessoal, pode mandar bloco, cimento, ó. Tijolo e cimento. Pode entrar em contato, tá? Pode mandar. Vai no Instagram, mano. É isso. Boa. Ferrages também. Ferrages tá caro. Os bichinhos também, ela... Ração. Mas, ó, bichos... Tem o pessoal de ração aí, assistindo, acompanhando aqui o canal? Não, se você fizer um piquete, eu já falei. Se você fizer um piquete e uma baia, eu vou te dar um cavalo. Ah, eu vou levantar esse piquete hoje, que eu não tô de bobeira. É... Cavalo que é difícil. Vou dar um cavalo maneiro pra tu. Ah, olha lá. Tá gravado, hein? Tá gravado aqui, ó. Já tá só. Ai, meu Deus. Que chique. Vai chegar o filho do Pedro. Você quer achar um cavalo, ou você quer um potrinho pra tu viver? Mas aí, o problema de potro é que tu vai ter que ter alguém pra ficar, tipo, montando nele e domando ele. O cavalo, ele já vem pronto. Eu acho que eu quero um potro. Porque eu vou conversando com ele, ele vai crescendo já com identidade, né? Eu falo, bora, filho, é assim os valores, entendeu? Tem que comer. Tem que botar o nome de artista nele, né? Que você bota aqui tudo o nome de artista, né? Ah, aí vai ser Pedro Scooby, né? Já tem o Pedro Scooby aqui, que é um patinho. Ah, é? É aquático, que é ele que balança a água lá, né? É ele que levanta a água lá. Aí aqui, ó, tem uma mesinha de sinuca. Pô, é diferente. Essa mesa de sinuca, cara. Você viu? Parece que ela é de filme, né? É bonitinho, eu gosto. Não parece aqueles filmes americanos, assim? Eu acho lindo esse carro. O Mustang, né? É, chique. Olha aqui, cara. Tem que ter um sorvete com as crianças. Meus filhos não podem vir aqui, não, cara. Vou acabar com isso aqui. Aí isso é pra eles mesmo, quer um amigo. Tá de jeito. Eu vou tomar um, vou tomar um. Toma. Aí aqui, às vezes, tem que... Eu gosto de fazer alguma comida. Quando vem alguma chefe, a gente faz aqui. Mais churrasco, mais uma pra cima. Aqui tem dois quartos. Vamos abrir aqui. Bom sorvetinho, cara. É gostosinho. Aqui é um quarto, ó. Aqui é um quarto. Ah, todos os quartos dela são muito maneiros. Ó, aqui não tem nada mais ou menos, filho. Aqui é o quarto, né? Aqui tem um banheirozinho. Aqui tem um banheiro. E aqui, amiga, é o que eu te falei. Mais roupa tua. É, minhas roupas espalhadas. Aqui eu deixo só de inverno. Aqui a palheta rosa veio pra cá, ó. Aqui só de inverno. Deixa os casacos de frio aqui. Aí quando muda a estação, vai trocando. É que faz mais frio que o Rio um pouquinho, não faz não? Faz. Quando é frio é muito frio. Quando é calor, muito calor. Muito calor. Tá fazendo inglês, Nicole? Tô tentando, mas... Fala aí, já fala alguma coisa aí que você aprendeu. Mais chumete, eu só... I'm hungry. Ah, começou. Tem que aprender a pedir comida. Já consegue falar que tá com fome. Aqui tem um poço também artesiano, que eu tirei a ideia da fazenda, mais decorativo, quase não uso. Ah, e o bom daqui é que tem poço artesiano. Então, a água aqui é liberada. Nossa, delícia. Porque pra aguar as plantas, vai muita água.